A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já febeu A minha onda já mordeu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então, sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Anitta, Anitta, so glad to meet ya Eu sou Big Snoop Dogg e I'll be the feature Born and bred in the LBC All about that DPG Gin and juice, chronic weed Come on girl, put that thing on me If I was you and you was me, would you do what I'm about to do? Hell yeah, do it to my muckles Take flight, make life, look just like a video You lookin' so pretty, yo, take me to your city, yo Bring a bunch of girls, ain't no need for no fellas I paid them boys a visit when I slid through the favelas Smoke it up, burn it up, light it up, coke it up Cheese up, hose down, back it up, now turn it up Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bu, bu, balançou, bu, bu Bateu 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 Caraca eu tô loucona